Olha, noite de sábado, amor, paixão e magia negra. Márcio foi conduzido após tentar espancar a própria esposa. Márcio, conta pra gente, Márcio, o que foi que aconteceu, Márcio? O que aconteceu, Márcio? É verdade que você foi até o local onde sua esposa está, tomou o celular dela e quis quebrar, é verdade isso, Márcio? Tá arrependido, Márcio? Você casou no último casamento comunitário que teve aí, não foi? E essa é a história, Márcio, que seu enteado está fazendo magia negra para separar você de sua esposa, é verdade? Não quer mais falar, Márcio? Tá arrependido? O que você saiu da palavra? Aí, o Márcio não quis falar mais com a nossa equipe de reportagem, mas ele, segundo o que ele falou, nós captamos ali, ele está arrependido e, segundo ele, chegou a falar para a nossa equipe, chegou a relatar que o enteado dele chegou a fazer magia negra para separar ele da esposa. Não foi isso, Márcio? Não foi isso, Márcio? Não foi isso, Márcio? Não foi isso, Márcio? O Márcio não quis mais falar, aqui o celular da esposa dele, como vocês podem observar, pode observar o celular da esposa dele que ele tomou, e aqui nós vamos conversar com o Tenente. Tenente, qual o motivo dessa condução do Márcio? Ele chegou a relatar, foi magia negra, a mulher não quis mais ele, deixou ele de mão e ele foi até o local onde a mulher dele estava em um evento. É positivo, a gente estava em patrulhamento, pelas ruas da cidade, quando nós fomos acionados pelo COPOM e atendeu uma ocorrência de, a princípio, um furto de um celular. É um evento na escola Francisco Vira Lins, ali no Novo Bacabal, no Tirão. De lá nós fomos pelo local e contactamos com a vítima, onde ela disse que se tratava de um crime de Maria Tapinha. Ela estava em um evento evangélico e ele chegou, sentou próximo a ela e começou a proferir palavras ameaçadoras, dizendo que se ela não voltasse para ele, ele ia matar ela. Ela tomou o celular, tomou o celular das mãos dela e saiu em direção à sua residência. Rapidamente, a gente colocou a vítima na viatura, identificá-lo e, em diligência na captura do mesmo, conseguimos isso, apresentando ele aqui. Deixa ele ameaçar ela de morte, se ela não voltasse para ele, ele mataria ela. Positivo, positivo. O relato da vítima foi bem convincente para a gente, ela teme ele, está temerosa, ia até dormir em casa com os filhos, são seis filhos, entre eles tem um deficiente e ela teme pela vida dela e dos filhos. Tem uma medida aqui, Jair. Isso, ela me apresentou uma certidão de ocorrência, registrada no dia 27, ontem, pedindo aí a medida protetiva de urgência pela violência que ele vem causando a ela, temor, ameaça de morte. Já fala do tenente aí, o Márcio vai ser apresentado, pode ser enquadrado na lei Maria da Penha, conforme o que disse aí o tenente aí. Márcio, você falou que o rapaz lá é usuário de droga, né? Você é trabalhador, Márcio? Não, não quero falar não. E Márcio, a sua vida começou a ficar ruim depois que você saiu da crença, foi? Não quero falar não. Falar no delegado aí, explicar direitinho. Você está arrependido, tá, Márcio? Está arrependido porque eu não quero mais nem papo. Não precisava isso, não. Você é uma pessoa trabalhadora, né, Márcio? Ela é os seis filhos, você que sustenta os seis filhos dela. E você pretende voltar para a crença, Márcio? Você pretende? Tem que voltar, né, porque sem Deus não dá não. Não dá para viver sem Deus não. Não serve de mandar. Sem fora dos caminhos do sonho não dá não. Tem que voltar. Essa é uma nova história, né? É verdade. Márcio, e o filho dela chegou a fazer até magia negra para separar você dela? Você acha que a separação de vocês foi por conta dessa magia negra que ele fez? Isso é lama, Márcio. Tchau. 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 Tchau.